bora rapaziada, iniciar mais um videozinho pro canal, hoje vamos pegar carona aí com a celebridade vamos pegar carona com a celebridade da regra, vamos de comboio pensei que você ia junto com nós e a toalha seca pra chegar em casa eu só sento aí nesse banco nessa altura, mas tem que abrir o trem ali, não acabei dentro não bora, olha o jetão aí galera, tá escuro, a arena é cocada, pausando aí, tinetinha tem que ter ligado o flash pra começar o vídeo, mas tô passando um trem colorido, pausando aí chama, 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 chama também é os guris, é os guris horroroso, mentira não, ah, cês não entendem igual não, é porque cê queria ter três foguinhos igual eu lá em cima lá, ó, cê viu o meu vinho no retroalho eu ia colocar mais três no meio, o cara falou pra quê colocar três no meio vai incomodar aqui galera do Frazão, é de São Contado esse é o Frazão, isso aí bora se jogar então, vai ter live é isso? a gente tem live, a gente tem live e aí, Chocunoro bom ou não? e aí cara, bom? olha os homens aí, ó galera, tamo aqui, olha aí hã? homem, homem, não põe combustível no carro falta de avisar no fogo e a minha língua é abençoada avisei avisei, falei assim ó se tu não botar e ficar parado na beira da pista é pior às vezes o ferro entra entrou, quase entrou chama olha, tamo aqui em registro caramba que a galerinha queria conhecer o cara olha os guris, pai tamo junto aí misturado com a galera do GFM bocão 001 moleque doido? a lenda, a lenda pra mim é moleque doido o resto da vida a lenda, aquela época lá eu era massa a época que eu rodava hoje é só história a lenda só teia de aranha não bota mais não uma vez lenda, a vida toda lenda não se bota mais o homem já foi suicida o cara aí vou eu ficar preocupado esperando aqui os bonecos toda hora homem vou cobrar um para-brisa seu por causa desse trem, você andar sem trem aí ó aquela pedra lá voou uma no meu para-brisa você não tá entendendo não aqui ó aqui ó vou te mostrar ó olha aqui a pancada ave mano só acho que eu passei um treino para-brisa ontem a água esporra aqui o cara falou que ia proteger o para-brisa você não tá entendendo a pancada né olha os azulão pra andar com a galera tem que ser azul olha aí bichona doida já vi muita foto desse carro aí na internet coisinha louca e aí Chuck Norris boa ou não? 100%? olha só cara o louco olha que a galera gostou tomando um registro olha aí galera tá acontecendo uma livezinha e aí homem frita-pera no canto tem fritaço? eu apresentei meu amigo fazendo médio vamos lá no painel lá vamos lá no painel não meu anda na 80% a 70% é mesmo? deixa eu ver se acha o vídeo o cara te esperando você anda na toada dessa tá subindo é não? olha a cara olha lá 70% por hora e aí Chuck Norris salve pro canal aí olha a galera aí né modelão modelão bora prontar depois do PT pô depois a gente vai dar um rolêzinho de Chevrolet de ômega pra você ver a gente vai dar um rolêzinho 3 MBTK e aí o Chevroletão lá também 430 né olha cadê o macaco? salve aí ó salve aí ó agora deu formação de quadril mesmo deu? só o ouro galera olha só o nome aí Chuck Norris Lima o homem da pezinha doida da pezinha doida né? é aí sim o pezinha do homem é doido olha lá o gino flex lá atrás do seu carro olha lá olha lá olha lá meu Deus até a camisa do GG é igual só olha 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 até a Tina bora se jogar né aí pega o horário o Lima o GG de VN mais boa só o nome olha a porta a porta tá bem olha chão do grau é o tendói é molinete meu Deus vamos ver se sai fazendo pelo menos um barulhinho bora lá bora lá joga homem se joga se joga é o dia que tu mora de jogar a caixa no chão né? é o escurito sempre né? bora bora 10 das 8 da manhã aqui ó conexão dourado Deus meu Deus bora fala aí galera agora já está para finalizar o videozinho né? tinha esquecido correria aí estranho de ficar andando aí meio louco que vocês sabem como é que é correria e vai dar atenção ao pessoal olha isso chega num lugar vai dar atenção tira foto e vai lavar a roda e passar pretinho coisarada assim tá ligado dá uma respondida no Instagram hein? o pessoal perguntando o pessoal repostando as vezes a gente perde um chiquinho sentido o vídeo era para ter finalizado antes mas já está em tempo né? não está postado a gente estava vindo galera estava no acessório 68 dando o David fazendo a forramenta ali esperando para descer de noite e a gente indo teve uma fatalidade aí do nosso parceiro GG do GBN tinha colocado umas empiadeiras elétricas na carga dele porém não amarrou o pessoal falou da carga ela não precisava amarrar só colocou em pé assim passou uma lona e passou uma corda em cima da lona mas não foi amarrada a carga e entrou numa curva e a carga deitou a gente parou estava vindo aqui a galera de caminhão e nisso nosso parceiro Basso estava na frente né? já estava na frente e aí a fila todinha de caminhão para trás descendo atrás do mundo aí de carro a gente parou para ajudar bebezão e o Basso foi embora a gente avisou ele que tinha parado além de parar no par de posto parou no pedágio galera e a gente lá pelejando para ver se ajudava bebezão a levantar a carga não conseguia aí a gente foi embora no que a gente estava indo o Basso avisou que a PRF tinha pegado ele no pedágio nos contra o povo parando para dormir no pedágio aí galera isso fica até como dica o povo parando para dormir no pedágio e a PRF parou e atuando todo mundo que estava dormindo na beira da pista lá no pedágio Basso do outro lado da pista dentro do caminhão não viu a PRF que estava tampado de caminhão nos contra que o pessoal dormiu não viu a PRF estava andando de a pé no meio do povo acabou ele lá no caminhão dele prendendo nosso parceiro aí e levaram fizeram ele retornar como diz o Paulo daqui retornar tomaram a chave do caminhão dele pediu para ele ficar de fora trancaram o caminhão aí com muito custo humilharam ele demais porque tem um especial que ainda sabe que a gente está errado porém ainda trata a gente bem né trataram ele igual um presidiário o cara está preso ele vive bem quando acontece alguma coisa aí dependendo da situação aí do tempo tem uns guarda aqui tratamento dele com outras pessoas que são um ser humano eles pisam muito em cima né então acho que ele acho que ele é ser humano igual todo mundo né independente se ele está com a roupa normal a roupa de farda ele teria que tratar as pessoas bem né nós não somos ladrão a gente está apenas trabalhando porém está com o caminhão modificado mas é às vezes eles vão atrás da gente que são caminhoneiros que ele sabe que não vai ter maldade nenhuma mas não estou falando todos os guarda estou falando apenas alguns mas se ver um cara ali bandido ali ó não tem medo de parar porque tem medo de ir lá na favela porque ele sabe que pode tomar um tiro né e a gente não a gente está apenas trabalhando não tem o que fazer isso aqui velho você vê aí que trenzinho aqui que do doce só uma amante de mola mesmo entendeu e eu acho bonito eu gosto se eu andar com o caminhão traseiro abaixo a minha viagem não é a mesma não se eu queimar uma lanterna se uma seta estiver queimada assim se um xenon estiver funcionando um foguinho estiver queimado eu viajo aqui na cabeça contraria tal eu sou amante de caminhão alto eu gosto de modernagem gosto de LED gosto de foguinho gosto de luz no lameiro xenon eu vou fazer o que? é o meu gosto tem gente que gosta de dar o rugiló o problema é desse cada um do seu gosto tem gente que gosta de muita coisa eu gosto disso dar o rugiló tem como mudar meu gosto né não tem como ir proibido que eu gosto infelizmente minha cabeça pensa assim podia estar roubando tá matando eu estou apenas andando de caminhão que é o que eu gosto e alto velho eu gosto é alto se for baixo meu Deus olha aí olha aí tá isso aí galera aí pegaram o baço e chamaram o guincho em 3x4 e foram escotar nele levaram ele preso deixou ele de a pé lá teve que guardar o caminhão lá no meio do mato no parque ficou muito custo aí a gente postou na internet e tal apareceu um cara da televisão aí e falou que ia lá fazer uma reportagem aí a PRF liberou ele pra arrumar o caminhão fora que eu acho que é o certo multa e dá tantos dias pra arrumar aqui é o trem de levar preso velho você tem que arrumar lá no meio do caralho do cranca lá você tem que arrumar pessoa que pode ir lá se ela tá pagando diária aquela trabalheira de ah vai ter que ir lá desmanchar lá no lugar o cara tem que levar a pé vocês cobram um deslocamento pra tá indo como socorro aí a facada entra entendeu entra bem entrada aí você tem que arrumar eletricista pra tirar a LED tem uma cara pra tirar a descarga colocar a descarga original é tirar LED xenon antena e aí se você tiver num lugar pra você fazer isso beleza só botar restrição no caminhão agora eles tem que prender o caminhão isso aí você tá louco isso aí eu já passei por isso aí muito difícil e o Basti tava passando por uma situação que ele tinha acabado ali de abaixar o caminhão por causa disso levantou de novo eles já tinham prendido ele vindo na primeira viagem vindo tinha prendido ele mas fizeram isso aí restrição lá no... a polícia PRF não aceitou que eles já tinham prendido e na mesma viagem já tinham prendido já colocado restrição aí eles fizeram isso prender e levar pro parque eu acho injusto tem coisa que a gente sabe que tá errado mas eu acho injusto só esse trem de levar preso não adianta seu guarda nós... baixa mas nós vai levantar de novo não tem o que fazer não tem o que fazer homem mas vai levantar de novo e barra se couber mais mola passar debaixo do barracão bota mais já tu tá ligado né já te disse isso e foi feito mas é isso aí é que a famosa música ui sobe e desce desce e sobe ao... e aí galera liberaram ele e aí eu mais... eu esperei ele no cultivo que tá no tanque fora alelo é que a gente acabou de descer junto então ele já foi a gente fez então uma vaquinha no instagram pra ele pra ajudar ele que tava difícil ele subiu não rumou o frete pra voltar tava voltando vazio não ia sobrar nada já tão contrariedade que a cabeça da pessoa tá quem já aconteceu isso aí sabe se algum dia for você você pode ter certeza que o que eu tô falando aqui você vai lembrar mas é isso ba... faça o que você tem vontade seja feliz que você não saiba o dia de amanhã às vezes amanhã a gente tá quieta aqui pode dar uma doença morrer ser humano é igual motor né hoje tá funcionando amanhã não tá funcionando perdi a mãe de um amigo na semana passada que tinha feito os exames nela que a gente teve câncer curou do nada ela começou a perder as forças das pernas foi fazer exame o câncer afetou o cérebro dela de um dia pro outro puf acabou morreu agora eu tive covid fiquei ruim quase morri por isso que eu fui lá e financei uma caminhonete pra mim andar que eu não sei o dia de amanhã galera pra gente financiar a gente corre atrás e paga às vezes pra você juntar o dinheiro de picadinho pra você juntar lá na frente pra você comprar coisa você não compra não tem que fazer a prestação e correr atrás pra pagar é isso aí eu acho que a gente tem que viver o hoje que amanhã só pertence a Deus então vamos correr atrás fazer o que a gente tem vontade você é história vou ver a dos outros pra acontecer então se você não arriscar não vai ter história pra contar eu arrisco com vontade porque eu quero não vocês não estão entendendo não é dar uma adrenalinazinha andar errado não é pouca não você anda meu Deus mas o massa é assim você andar certo não tem graça não você é louco vai e ainda vim caminhão sem placa que eu saí de lá eu acho que não tinha aprendido a placa com dupla fácil ela caiu estamos sem placa estamos azul e é isso mesmo ponto errada já está errada mesmo mas uma coisa errada não dá nada já vai aprender olô turma não sei o que eu falei no vídeo não mas eu sei cadê ser cada um que tá vendo os videozinhos e acompanhando mais uma vez os patrocinadores que vai sair nos vídeos aí toda hora e é isso aí pai do céu posso abençoar cada um olha meu relógio tá de virar de caixa abaixo papai do céu posso abençoar cada um vamos pro próximo vídeo já tem alguns vídeos gravados pra frente igual eu falei tinha finalizado esse aqui mas é isso aí tamo junto é nós tchau